Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês novidades da Kaleidos. A Kaleidos me enviou aqui a nova coleção deles, eles lançaram uma coleção nova de contornos. Tem também paletas de sombras, os lápis metalizados, assim, dual chrome, que vocês vão pirar. E aí eu resolvi fazer o vídeo aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, vem comigo. Bom, gente, então eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui, ó, as paletinhas de contornos, tá? São trios, eu vou mostrar elas aqui pra vocês. Primeiro que, as embalagens, gente, isso aqui, ó, acho que se tacar na cabeça de alguém mata. Sério, é muito pesada, muito. Eu vi os lápis, eu tenho certeza que eu vi lá na Sim Presentes pra mim. Tem alguns produtos da Kaleidos lá disponíveis, tá? Os produtos deles, eu acho que eles entregam no Brasil, se vocês quiserem comprar direto no site deles. Na Sim Presentes pra mim tem alguns à pronta entrega, é, lá no site dela, que ela vende no Shopee, aí vocês já encontram disponíveis aqui no Brasil, à pronta entrega. E é isso, tá? Então tem essas duas opções. E assim, ó, essa daqui é a embalagem, pesadíssima, pesadíssima. E é um trio de contorno, esse daqui é o light. O espelhinho tá lacrado ainda, eu não tirei, mas vem um espelho. Esse daqui é o light. São três tons pra contornar. Um pra iluminar e dois tons, assim, pra escurecer a pele. Gente, a textura é muito macia. Eu não tinha encostado ainda. Nossa, é muito macia. Gostei que é bem acinzentadão. Na verdade, um quebra um pouco e um é bem acinzentado. Então você consegue misturar se você não gosta de um contorno tão acinzentado, né? Aí temos também a cor medium, que é essa daqui, ó. Mas eu fiquei impressionada com o peso dessas embalagens, gente. Ó, esse daqui é o medium. Mesma coisa. Tem um branquinho, assim, que na verdade é pra iluminar. E tem os dois tons pra contornar. Super pigmentado, gente. Assim, é nível das sombras, que eu já falei pra vocês várias vezes, das sombras da Kaleidos. Só que pra pele. Então vocês imaginem a qualidade, né? E tem o tan, que é o tom mais escuro. Ele é assim, ó. Mesma coisa. Babado, menina. Babado. Olha isso. Sério. Maravilhoso. Obviamente que o tan não funciona pra minha pele. É uma pele negra. Eu acredito que o meu seja o light, né? Que eu estou bem branquinha no momento. Então eu vou utilizar aqui com vocês já, pra gente fazer o contorno. Eu já tava com a pele quase pronta, mas vou passar por cima, só pra gente ter uma noção. Vou começar contornando, então. Eu vou misturar os dois tons. Eu achei bem acinzentado. Mas eu vou misturar os dois tons pra dar uma quebrada, assim. Pra não ficar também tão cinza. Gente, olha como é acinzentado. Eu falei esses dias pra vocês que eu tô curtindo, né? Esses tons mais acinzentados. Realmente, pra contornar, eu tava com bronzer antes, tá? Só pra avisar vocês. Pra contornar, porque o tom acinzentado, ele afunila o rosto, né? Ele dá sombra pro rosto. Porque quando a gente faz sombra no rosto, olha, a nossa sombra é cinza. Então a gente não adianta fazer o contorno com um tom quente. Quando a gente usa um tom quente, a gente bronzeia o rosto. Então o tom de contorno, realmente, ele é um pouquinho mais acinzentado. Mas, assim, óbvio que a gente tem que cuidar também pra não ficar, assim, tipo, pele necrosada, né? Mas, olha como ele fica bem pigmentado. Tem que esfumar bem bonitinho. Então quando você quer, tipo, fazer os contornos, né? Tipo, ai gente, como que fala? Afinar o rosto. Fazer aqueles contornos, né? Afinar, fazer o contorno do nariz, assim, dar aquela afinadinha e tudo. Eu indico sempre você usar os tons um pouquinho mais acinzentado, tá? E essa paleta aqui, gente, é o auge do acinzentado. Não só esse tom, assim, todos, como vocês viram, puxam um pouquinho pro acinzentado. Porque realmente paletas de contorno. Tanto que nem fala que é de bronzer. Então ele dá essa afunilada no rosto, entendeu? E aí você esfuma bem pra não ficar marcado. Já vou escurecer aqui. Gosto de passar um pouquinho aqui, ó. Pra dar essa aumentadinha na boca. Bem aqui embaixo, ó. Dá esse volume no lábio. Adoro fazer isso, ó. E mesma coisa. Umas pinceladinhas aqui. A dor do nariz. E isso aí, ó. Ele já deu uma mesclada junto com o bronzer que eu estava. Que era um pouquinho mais quente. E eu achei que ficou ótimo. Gente, a pigmentação, assim, como esfuma bem. Nossa, é incrível. Agora eu vou utilizar o mais claro. Vou até pegar com o pincel de pó mesmo. Pra gente ver como que funciona. Eu vou utilizar nas partes que eu quero iluminar. Gente, que doido. Olha como ele clareia bem. Ele clareia muito. Nem sei se era pra usar assim. Tô, tipo, sei lá. Usando, assim, pra destacar áreas que eu quero iluminar do rosto. E olha como clareia. Que são os, tipo, o centro do rosto, né? Nossa, ele clareia muito a diferença. De um lado pro outro. Do outro lado, até vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que eles me mandaram também. Uns produtos, é... Individuais, olha. Que são assim, ó. Esse aqui é a cor tan. Que é a cor, é... Mais escura. Fazer suote aqui pra vocês. Assim. Eu não consigo enxergar que tem brilhinho. Eu acho que não. Eu acho que é o tom. Tipo o tom da paleta. Esse mais claro. Só que eles lançaram individual, sabe? Eu acredito que seja isso. Ou eu tô muito enganada? Não sei, gente. Deixa eu ver. Ó, esse daqui é o medium. Deixa eu colocar aqui. Esse é o medium. Então eles são assim, individuais. Às vezes a pessoa quer comprar só o iluminador, no caso, né? O tom iluminado. Pra fazer exatamente isso que eu fiz aqui. E esse é o light. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pôr pra vocês verem. Esse é o light. Não tem tanta diferença do light pro medium. A minha amiga coisa de Jéssica falou nos stories que ela viu brilho. Mas eu não tô enxergando brilho, não. Vou colocar aqui o da paleta do lado pra gente ver. Eu acho que é exatamente isso, ó. Eles pegaram o tom da paleta e tão vendendo individual, entendeu? Se a pessoa quer comprar... Tipo, não quer a paleta de contorno. Só quer o tom iluminador pra fazer exatamente esse efeito. Compra individual. Então eles lançaram assim, ó. Nessa versão pequenininha. Se chama Kaleidos Sinfone Face Illuminator. Aí tem o medium, o light e o tan, igual as paletas, tá? Mas assim, a paleta de contorno vale a pena, né? Porque já vem o contorno e esse tom iluminador. Eu amei, gente. Olha o efeito que dá lindo. Eu vou usar aqui do outro lado. Porque ele dá um efeito, tipo, muito iluminado. Na hora, assim. Olha. Eu já estava com pó, lembrando, né? Mas eu achei que ele dá esse... Na hora que você passa. Só passei aqui. Agora, aqui na pele... Não sei se eu estou enxergando o brilho, gente. Será que eu estou doida? Vou passar até aqui mais aqui no centro do rosto. Tipo, esse tom é pra você aplicar realmente assim no centro do rosto. Onde você quer iluminar. E vou passar aqui, ó. Bem no centro do nariz. Vem aqui na bolinha, ó. Não sei se eu vejo brilho ou eu estou doida. Eu vejo mais, assim, um tom claro que deixa a pele super iluminada. Mas eu amei. Nossa, eu amei. Até gostei mais dele do que do contorno. Que, tipo, o contorno é ok. É normal. Esfuma muito bem. É pigmentado. Mas esse daqui dá realmente um destaque na pele que eu nunca tinha usado igual, assim. Até eu vou cuidar aqui pra não passar uma sobrancelha. Pra não ficar branca. Aí, gente, de paleta, tá? Eles me mandaram aqui duas paletinhas. Essa daqui, ó. É a Following Raise. Olha, gente. Que paleta! Sério. Olha essa embalagem. Ela é de veludo. Fofinha. Você aperta assim, ó. Ela é fofinha. E olha que coisa mais linda essas cores. Gente, eu não dou conta com lilás, com roxinho. Eu não dou conta. Não. Sério. É um quartetinho. Quando eu vi essa embalagem... Ai, caiu a caixinha. Quando eu vi essa embalagem, eu gritei. E essa outra, ó. É assim. E ela é roxa, roxa, roxa. Maravilhosa, maravilhosa. Ela se chama Glowing Iris. Nossa Senhora. Eu fico imaginando esse brilho aqui que deve causar na pálpebra. Meu Deus. Ela é surreal. Tem espelho. Também fofinha, assim, ó. Nossa, que coisa perfeita. Não, a Kaleidos, gente. Eu falo pra vocês. Eu falo. Eu insisto. Que é, assim, a melhor marca de sombra que eu já testei. De, assim, qualidade surreal. E aí, vamos lá. Vamos fazer uma maquiagem com elas. Vou tentar usar as duas paletas, assim, né? Um pouco das duas cores. Que eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Mas vamos tentando aí. Vamos fazendo. E acho que hoje a maquiagem roxa vem, né? Tô até de lilás hoje. Vou aproximar aqui. Tô empolgada que eu acho que tava até desfocada a câmera, né? Tá maior chuva que não passa. Então, vamos lá. Então, gente. Vamos lá. Vou começar por esse roxão aqui, ó. Da paleta Iris. Começar com ele. Nó. Deve ser muito. A situação que ficou o pincel já. Ele chega a puxar pro azul. Já vi que esfarelou um pouco. Tem que cuidar porque essa sombra é muito pigmentada. Ela é muito forte, gente. Então, tem que cuidar com a pele, tá? Tô achando escuro. Deixa eu aumentar a luz aqui pra vocês verem. Aumentei um pouquinho a luz aqui. Vamos ver se vai melhorar a imagem, gente. Ó. Olha a pigmentação, minha gente. Só ele, tá? Só ele. Eu já vou com o mesmo pincel. Vou dar uma esfumadinha na borda. Eu sempre escuto falar, tipo, Ai, maquiagem roxa fica tudo com cara de que levou um soco. Eu gosto, gente. Ai, mesmo que parece que levou um soco, não tô nem aí. Então, eu vou com essa mesma, ó. Já vou esfumando as bordinhas até lá em cima. E ela esfarela, viu? Tô vendo aqui que esfarela bem. Então, tem que cuidar. Eu ainda não coloquei mais sombra. É só a primeira pegada aqui, tá? Então, eu tô vindo com cuidado Esfumando essa bordinha Porque ela é muito forte. Mas muito... Até com medo, gente. De verdade. Até com medo de usar essa sombra. Agora sim, eu vou pegar mais um pouquinho Porque perdeu um pouco da cor aqui no meio. Vou colocando mais. Esfumando as bordas. Nossa Senhora. É muito forte. Eu acho que eu vou pegar esse daqui, ó. Que é um lilázinho. E com ele, eu vou tentar clarear aqui as bordinhas. Com ele mesmo, sem trocar pincel. Aí sim, eu vou dar uma esfumadinha a mais aqui. Pra cá. E também aqui pra dentro, ó. Vou voltar com a primeira cor. E vou intensificar aqui o meio. Intensificar aqui o escuro. Eu vou fazer slot aqui dessa outra paleta Que eu não usei nenhuma cor ainda. Só pra gente ver como que funciona aqui essas cores. Porque ela me parece ser bem acinzentada. Olha isso. Linda, né? Mas não sei se vai combinar aqui alguma coisa. Jesus, é muito forte, gente. Olha isso, ó. Olha esse swatch. Meu pai eterno. Eu acho que eu vou usar alguma na parte de baixo dos olhos. Então... Ou assim, a brilhosa, talvez. Mas é muito forte. Meu Deus do céu. É. Continuando aqui. Acho que agora sim eu venho com... Acho que eu vou usar mais da roxinha clarinha aqui, lilás, né? Mais aqui pra dentro da pálpebra. É muito forte essa sombra, gente. Do passada. Não dá pra fazer uma coisinha simples. Não tem como. Talvez a outra por ter marrons e tal. Agora essa aqui não tem como. Assim, impossível. E aí eu vou esfumar a bordinha dela com o mesmo pincelzinho. O problema é que esfarelou, gente. Isso é um problema. Então eu vou ter que ver aqui a situação da pele. Isso vai manchar tudo, tá? Vamos de brilhosa. Ah! E eu recebi esse produto aqui, ó. Toner Activer. Eye Primer. Também da Kaleidos. E eu não sei. Olha, tá dizendo que deixa a maquiagem à prova d'água e tudo. Eu já usei as sombras deles, né? E eu não sei como que isso aqui funciona. Eu deveria ter passado por baixo. Porque ele tem um fundinho de cor. Então talvez se eu passar aqui no meio, vai perder um pouquinho a pigmentação, ó. Mas é que eu quero passar a brilhosa. Então eu vou vir com o dedo mesmo. Passando aqui por cima. E aí eu vou pegar essa roxa da paleta que eu tô usando, que é a Iris. E vou aplicar a brilhosa por cima. Nossa Senhora! Aí o roxo veio, né? Você quer olho roxo, você vai ter. Você vai ter olho roxo aqui, menina. Vou vir com o pincel pra aplicar melhor aqui, pra dar acabamento. Que eu acho que esse produto deixa mais resistente à maquiagem e tudo mais. Pelo que eu tô entendendo. O que faltou aqui, eu acho, seria uma coisa mais clarinha, assim, sabe? Pra iluminar e tal. Foi o que faltou. Talvez usar os iluminadores deles. Deixa eu pegar aqui. Cadê os iluminadores deles? Esse aqui, ó. Vamos ver. Tem esse iluminador aqui deles, que é o Space Age Gifted. Nem sei que cor é essa, porque os iluminadores deles, eles brilham. Cada hora brilha uma cor. Aí eu vou passar aqui, né? É, acho que esse combinou. Aí eu vou passar aqui, porque se é pra brilhar... Não é bom brilhar, entendeu? E aí, com o dedo mesmo, eu vou dar uma esfumadinha. E, gente, temos os lápis. O que eu tô fazendo aqui é uma maquiagem zona e eu esqueci dos lápis. Esqueci totalmente. Olha esses lápis. Vou até tirar o swatch aqui, ó. Que a gente abandonou a primeira paleta, né? Maravilhosa. Mas eu vou guardar pra fazer depois uma outra maquiagem pra vocês lá no Instagram. Gente, eu amei esse olho. Ai, eu amo maquiagem assim. Olha esses lápis. Deixa eu até tirar o zoom. Olha esses lápis. E calma, porque o swatch deles é melhor do que a embalagem. Vamos lá, ó. Temos esse azul, que se chama Sea Sparkle. Esses aqui eu vi nascem presentes pra mim, hein? Pronto, entrega. Olha esse lápis. E a maciez. Assim, vocês não estão entendendo, gente. É muito lindo. Olha isso aqui. Eu vi lá no Instagram da Kaleidos, o povo fazendo assim, cada olho. Falei, meu Deus do céu. Esse daqui, Night of Creation. Ele é um roxão, 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 meio azul, né? Tem esse aqui que se chama Lime Light. Já puxa pro verde. Nossa Senhora. Todos são lindíssimos. Eu não decidi qual o meu favorito. Esse aqui é o Seven Seas. Esse é mais tipo verde musgo. Esse aqui é o Solaris. Também puxa pro verde, mas é tipo um verde... Na minha mão tava verde, mas olhando assim na luz ele é bronze, assim, sabe? Porque eles são bem duochrome. Esse aqui é o Tourmaline. Que também, na embalagem parece verde, mas vamos ver aí. Aí, tipo, é rosa. Gente, olha que louco! Aqui eu tô vendo verde. Louco, louco, louco. Aí, eu não sei qual que eu vou usar. Aqui nos olhos. Todos são perfeitos, maravilhosos. Acho que eu vou mais pro roxo, né? Eu vou usar esse aqui, ó. Que é o Night of Creation. Vou usar aqui embaixo. Todos são lindos. Assim, eu não tenho o que falar. Só se eu passar um diferente aqui mais no meio, né? Por esse, que é o Solaris. E além de tudo, são macios. Dá pra esfumar, dá pra fazer tudo com eles aqui. E aí, na linha d'água, eu vou passar um outro. A gente já virou um carnaval aqui, gente. Vou passar esse aqui. Que é o Seven Seas. Que parece um verde. Olha como pega na linha d'água, gente. E aí, conforme bate a luz, fica de um tom. Tem um da... Até vou pegar aqui pra gente comparar. Eu tenho aqui uns da Chromazone, né? Da Shiglan. Que tem essa pegada também. Ó, esse aqui, ó. Ai, parece bastante esse último que eu mostrei. Esse daqui é o Subliminal. Da Chromazone, da Shiglan. Aí tem o Vertigo. Eu já não lembro as cores, gente. Que eu falei. Esse Vertigo não parece, assim, nenhum. Que eu mostrei da Kaleidos. Ele é mais um roxo diferente. O Zenith. Zenith. Uma coisa assim. Que é esse aqui, ó. É da mesma família. Dos que eu mostrei da Kaleidos. Mas eles são ali parentes. Entendeu? Pra quem curte aí essa vibe. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Que eu amei isso aqui, gente. Deixa eu dar um puxadinho aqui. Como se fosse um delineado. Me apaixonei pelos lápis. São muito lindos. Muito. Só que, assim, gente. Eu vi lá no Instagram deles. Que um monte de gente fez. É... Delineado gráfico e tal. Ó. Já meio que secou, tá? Eu, na minha pálpebra em cima. Eu não sou muito fã de fazer delineado com lápis, tá? Já expliquei isso várias vezes. Então, eu faria só aqui na parte de baixo. Nem vou tentar. Porque sempre carimba, tá? Então, eu usaria assim na parte de baixo. Vocês viram como pega super bem aqui e tal. Fica incrível. Vou até pegar aqui uma sombrinha. Pra dar uma esfumadinha nesse... Pegar a lilás. Pra esfumar um pouquinho aqui. Os lápis que eu passei aqui embaixo. E agora vamos ver o que vai rolar aqui na hora que eu tirar esse excesso de produto. Que caiu tudo aqui, ó. Esfarelou bastante as sombras. Gente, bem como eu já tinha selado a pele, talvez não tenha manchado tanto. É, manchou levemente. Tem que tomar bastante cuidado, viu, gente? Que a paleta é muito forte. Muito forte. Então, tem que cuidar. Mas, eu vou finalizar aqui a maquiagem e volto pra gente concluir o vídeo. Voltei, gente. Olha. Maninho abriu a porta ali, tá? Não é um fantasma. Finalizei aqui a maquiagem. Amei. Passei o batom. Esse é da Kaleidos mesmo, ó. Lindíssimo. É o Nude 04. Amei os produtos. Amei a paleta. Maravilhosa. Eu não consegui usar essa daqui, né? Que tem esses tons de marrons e tal. Mas, eu adorei essa daqui roxona. Achei ela super pigmentada. Eu enfiei minha unha. Ai, acho que tava perfeita a paletinha. Mas, eu adorei a maquiagem, o brilho. Mostra bem pra vocês aí como que ficou a make. O brilho vem, né? Os lápis são incríveis. E, ó. Não sai, vinho. Não sai. Ó, vou passar aqui o lencinho, gente, ó. Não sai. O negócio é babado. Vou até tirar aqui pra daqui a pouco gravar outro vídeo. Adorei também o pozinho pra fazer aquela técnica, assim, de iluminação. E até mesmo aquele primerzinho pra passar antes, assim, nos olhos. Eu gostei bastante porque ele fixa o glitter, né? A sombra que é muito brilhosa. Então, eu deveria ter passado ele antes da maquiagem. Até pra evitar que caísse bastante pigmento na minha pele. Porque essas sombras da Kaleidos, elas são bem potentes. Então, é um produto, assim, bem legal. Eu adorei as novidades da Kaleidos. Comentei o que vocês acharam. Gostaram da maquiagem? Usariam? Acharam que eu tô com cara de soco no olho? Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!